Hoje você vai ver a tática mais fácil pra estar sempre chegando no final de toda a partida e ganhando muito ponto pra pegar o seu mestre muito fácil e muito rápido também. Então eu recomendo que você assista o vídeo todo pra pegar toda a informação. Se você é novo aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, já chega deixando aquele likezão e partiu pro vídeo. Rapaziada, a primeira coisa dessa tática é você estar caindo sempre final do mapa. Sempre naquele finalzinho da rota do avião. Por que isso, Galahead? Porque final da rota do avião, final do mapa, sempre vai ter só você, uma ou duas pessoas. E como é que você sabe disso, Galahead? É só você utilizar aquele radarzinho, meu parceiro. Opa, tem um garotão lá. Já vou sentar ele naquele dedo. O problema é que eu tô de umpe aqui, né? Essa umpe aqui, meu parceiro, pra tirar um tiro, pra tirar um tiro é ótimo. Pra acertar um tiro, tô ouvindo barulho. Tem alguém aqui, rapaziada. Vem, meu parceiro, bota o coco pra nós que tu vai tomar só aquela rajada gostosa. Tem um garotão ali, eu não sei onde ele tá. Deixa eu botar esse silenciador aqui nessa Thompson, que a Thompson vai comer já já. Ó o garoto ali, já vai tomar aquela gostosa, ó. Toma na peituca, só na teta. É médico de silicone, só teta, meu parceiro. Já tomou, já vou ativar. Oita, agora o garotão sumiu. Deixa eu avançar pra cá. Rapaziada, eu tô jogando um solinho versus duo aqui. Essa partidinha eu gravei, eu tô gravando solinho versus duo, porque eu tava dando aquela treinada gostosa pra poder tá evoluindo, né? E acabei esquecendo de desmarcar lá, mas vocês vão ver que a tática tá braba demais. Mesmo jogando solo versus duo que eu tô jogando aqui, eu sei que você vai jogar solo, né? Você não é doido que nem eu pra jogar solo versus duo. Então deixa aqui nos comentários se você prefere subir rank solo ou rock. Rock, ó, subir rock é ótimo. Vai subir na pedra. Tocando guitarra, igual os Lash, ó. Já tem uma dozona aqui nova pra nós. A Baobal vai comer o candango já já, rapaziada. E como eu falei, primeira coisa dessa tática, você tá saltando o final da rota do avião. Que se tiver alguém, vai ser uma ou duas pessoas. Aqui pode ter mais alguém, ó. Tem mais um ali, porque aí eu tô jogando solo versus duo. Então tem mais um candango ali, ó. Se fosse solo normal, só ia ter aquele candango ali. Então já tava na tranquilidade, era só manter a posição. Opa, gelão pra nós aqui. Gelão insano, ó. Já tô de Baobal, já tô com essa Thompson silenciada. Eu preciso de uma arma de longa distância, né? Porque essa Thompson aqui, a longa distância não é muito... Ô, que é isso, meu parceiro? Tá atirando em mim? Não, né? Se tiver atirando em mim, tu vai se arrombar todo, ó. Tem um garotão lá, ó. Epa, e o garoto ali, o garoto ali. Ih, meu parceiro, que é isso? Já vou dar aquela roubada. Eita, não pega a mira lá, não? Belezinha, grudou a mira. Só roubar a kill agora. Toma no caneco, filhão. Já foi. Duas killzinhas insanas, meu parceiro. Tamo juntos. Já ativamos token. Mais um garotão ali, ó. Porque se esse cara tava deitado, o amigo dele deve tá por ali, ó. Então a gente vai ter que manter a posição aqui, ó. Só na espreita, rapaziada. Fica só na espreita, ó. Se tiver... Se cair alguém com você, fica só na espreita, na tranquilidade. No momento que o cara der um mole, você manda aquela rajada gostosa. Pode ser no capa, pode ser na teta, pode ser nas costas. Se o cara tiver com o mindinho pra fora, tu raja também. O importante é você finalizar o cara. Já tamo avançante pra cá. Eu não sei onde esse cara tá. Provavelmente ele tá ali em cima. Sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou ser mais inteligente, ótimo. Eu vou ser mais inteligente que ele e vou fazer uma armadilha. Quer ver? Deixa eu só confirmar se ele tá ali em cima. Eu vou fazer uma armadilha pra ele, rapaziada. Isso aqui, ó. É ótimo pra você fazer, ó. Uma armadilhazinha que eu vou fazer, rapaziada. Sempre nos locais que tiverem aquela maquininha do seu Zé ali, ó. Todo mundo conhece o seu Zé. Abriu uma maquininha, várias maquininhas no Free Fire. Sempre onde tiver aquelas maquininhas do seu Zé ali, rapaziada. Você pode montar uma armadilhazinha dessa daqui, ó. Só tô olhando pra ver se o cara... Ô, 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 arrombado, safado. Bugador, meliante, não atire em mim, não, Zé Ruela. Deixa eu relar o kit aqui, belezinha. Ó, o garotão tá ali, ó. Só bugando pixel em mim. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela armadilha gostosa, suculenta. No momento que esse candango botar a cara pra mim, ele vai tomar aquela gostosa. Só por ser um bugador arrombado, ó. Já tá ali de boa, tá avançante, ó. O menino tá avançante achando que eu tô ali, ó. Ainda bem que eu não sou bobo. Tô sempre fazendo aquele rotacionamento inteligente. Que quem conhece o canal sabe que o pai manja das rotações. Vou fazer aquela armadilhazinha aqui, ó. Com certeza esse cara vai vir pra cá pra querer utilizar essa maquininha. Rapaziada, dá pra você fazer um kill muito fácil fazendo essa armadilha da maquininha, ó. Onde tiver essas maquininhas, é só você ficar marcando que sempre vai vir um Zé Ruela pra querer comprar loot, ó. Tem um garotão lá, não falei que ele ia vir pra cá, ó. Vai querer comprar coisa na maquininha já já, meu parceiro. E tu vai tomar aquela gostosa, ó. Vai tomar, já vai tomar, ó. Oxe, cadê o garoto, meu parceiro? Sumiu? Ficou invisível? Parece pra nós aí, apareceu, né, Zé Ruela? Já vai tomar aquela nervosa... Oxe, como é que não pegou um capa, meu parceiro? Aí também, né, tu tá sem cabeça, né, o Zé Ruela? Já levei três, ó. Ativou uma pontuação máxima de batalha. Já dei aquela lootada no candão. Eita, o loot bugado aqui, alienígena. Ave Maria, doido. Já vou comprar um mochilão três aqui pra nós, que eu tô meio ruim de mochila. Já comprei gelo. Tamo full geludo agora. Full loot, ó. Não, full loot não. Não preciso de uma arma de longa distância ainda, ave Maria. Só eu mesmo. Belezinha, rapaziada. Vou passar aqui, ó. Pode ver, outra coisa, rapaziada. Você caindo sempre no final do mapa, tem uma chance muito grande da safe sempre fechar perto de você. Ah, galera, a safe fechou longe. O que que eu vou fazer? Vocês vão fazer exatamente isso que eu vou fazer agora, rapaziada. Vocês vão vir pra cá, ó. Sempre dando aquela rotação topzera pra sempre se manter seguro, rapaziada. A safe pode fechar perto de você, pode fechar longe, não importa. Vocês sempre vão fazer isso daqui, ó. Pra sempre se manter o mais seguro possível. E evitar o máximo de trocação, porque o nosso objetivo é sempre chegar a final de partida lá, ó. Top 10, top 5, top 3, top 1, dando buia. O importante é você sempre chegar a final de partida. Porque chegando a final de partida, você vai estar sempre ganhando ponto. Eu sei que muita gente tem dificuldade de ganhar ponto, porque não consegue chegar no final de partida. Então, o que que você tem que fazer, meu parceiro? Assiste o vídeo todo pra pegar toda a informação que você vai estar sempre se dando bem durante a partida, ó. Pode ver que eu tô vindo pra cá dando uma rotação. Agora que eu acho mochila, ô jogo safado. Depois que eu comprei a mochila que eu achei, não é possível, não. Belezinha, rapaziada. A gente já tá dando aquela rotacionada boa pra cá, na tranquilidade, ó. Você vai só rotacionando, juntando a tática de cair final do mapa, você junta com a tática da linha do gás, ó. Que vai dar muito bom também. Você pode ficar lá luteando dentro do primeiro gás também, que fica muito bom. Eu vou até trazer uma tática dessa aqui no canal, rapaziada. Então, ó, já deixa aquele likezão. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se inscreve pra não perder nada, que é que os conteúdos são muito brabos. É só vídeo top, meu parceiro. Ó, a safe fechou lá, lá perto de Peak e Factory, rapaziada. O que que a gente vai fazer? A gente vai direto pra safe? Ainda não. Deixa os garotão se esbagaçar lá. Deixa os garotos tretar. Quanto mais você demorar pra entrar na safe, melhor, porque a quantidade de pessoas vivas vai diminuindo. Então, é muito mais fácil... Eita, que isso? Ô, queda grossa, violenta, meu parceiro. Deixa eu relar um inaladorzão aqui, ó. Eita, não tem cogumelo aqui pra nós, não? Achei que tivesse um cogumelão pra cá. O que que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai avançar na cautela, vai na tranquilidade. Não precisa ter aquela afobação de querer ir desesperado pra entrar dentro da safe, que você tem que se proteger, não. Fica na tranquilidade. Pode ficar do lado de fora da safe. Eu aprovo isso, rapaziada. Fica do lado de fora da safe, que enquanto os caras que estão dentro da safe vai estar se esbagaçando, você vai estar na tranquilidade, ó, só avançando com cautela, com calma, ó. Claro que você não vai correr em linha reta igual um jegue com aquele negócio na cara que só corre em linha reta. Vai dando umas puladinhas, puxa a arma, que se alguém estiver mirando em você correndo, tu vai se arrombar todo. Então, a gente vai avançar pra cá de boa. Outra coisa, rapaziada, você avançou, entrou dentro da safe, fica lá segurando posição até o próximo gás começar a bater. Isso é uma coisa essencial pra você que tá com dificuldade. Eita, pula aí, meu parceiro. Que isso, boneco? Vai, pula. Rapaziada, vou ter que ter uma aula de pulo com esse boneco aqui, que o bicho tá arrombado de pulo. Nunca vi, não. Já tamo avançando pra cá, ó. Já tamo dentro da safe. Agora, tem necessidade da gente querer ir lá pro meio, igual um desnorteado? Não, ó. Eu dei umas puladas aqui pra ver se não tinha mina. Vai que tinha um garotão camperando aqui, né? Sei lá, se os caras camperam em qualquer lugar. Ó, tamo de boa aqui, rapaziada. Já, já, o gás já tá dando aquela fechada. O gás já tá embrasando agora. Já vai tirar uns 30, 40, 50, 79 mil de vida. E o que a gente vai fazer? A próxima safe, ó, fechou. Lá pra, lá pra aquele meião de, depois de factory lá. O que que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai vir pra cá, ó. Você nunca vai retão pra safe. Se você for reto pra safe, você vai se dar mal. Porque sempre vai ter alguém te vigiando. E os caras vão te rajar, rapaziada. O que vocês vão fazer? Vai fazendo aquele... Opa, tem um carro ali. Alguém estacionou um carro ali, hein? O Zé Carrinho deixou o carrão pra nós ali, mas a gente não vai usar, não. Carro, só chama atenção. Se você não estiver fazendo a tática do gás, não vale a pena usar o carro, não. A gente vai avançar pra cá, ó. Sempre dando aquela rotacionada. Você nunca vai reto pra safe. Porque pode ter alguém lá, ó. Pode ter alguém ali na guarita. Pode ter alguém lá em factory. E os caras ficam segurando posição. Então, você vai sempre dando aquela rotacionada pra se manter o mais seguro possível, rapaziada. Eita, que é isso, Zé Ruela? Arrombado, safado. De onde tá vindo isso? De onde veio isso aqui, rapaziada? Que isso, maluco? Me rajou do nada aqui, ó. Ah, ele tá ali, tá ali. Ah, moleque. Oxi, saiu dois gelos aqui do nada. Tu vai se arrepender de ter tirado na lenda, seu Zé Ruela. Já vou avançar um gelinho pra cá. Deixa eu pegar um cover aqui, rapaziada. Ah, o menino tá avançante. O garoto é ruxador, hein? Tu vai ruxar na minha caceta já já, seu Zé Ruela. Ó, rapaziada. Deixa eu pegar aqui, ó. Toma, meu parceiro. Já tomou aquele satisfa aí insano. Ninguém mandou querer ruxar na lenda. Se arrombou todo. Beleza. O cara podia estar jogando na tranquilidade, na moral, mas não. Quis vir pra cima do pai. Belezinha, rapaziada. A gente não vai nem lutear aquele cara que vai ser perda de tempo. A gente já tá bem de lute e o gás tá começando a vir. Se eu tivesse sem lute, aí tudo bem eu arriscar e lá lutear aquele cara. Mas, belezinha, ó. Pode ver que eu sempre vou dando aquela rotacionada, olhando em volta pra ver se não tem ninguém. Isso aqui é essencial, rapaziada. Vai rotacionando pelos cantos, ó. Vai pegando cover em cover, vai dando uma paradinha pra olhar, ó. Vai pulando igual a Bambi, igual eu tô fazendo aqui, ó. Vai igual um Bambi pulando pra você poder puxar a arma. Porque se alguém tentar atirar em você, você já dá aquele puxadão de capa no garoto. E já é vapo, vapo, meu parceiro. Não tem como. Já estamos quase dentro da safe, ó. A safe vai fechar ali na frente. O que a gente vai fazer? A gente pegar a cover aqui em factório, ó. Vai ser muito arriscado que pode ter algum candão camperando aqui, ó. Então, eu vou só dar uma entrada aqui pra conferir se não tem ninguém, ó. Próxima safe fechou lá na frente. O que a gente vai fazer? A gente já vai dar aquela posicionada gostosa lá, ó. Já vai se... Eita, vai. Ô boneco, pula, ô miserento. Já vai dar aquela posicionada ali na frente. Por quê? A próxima safe fechou ali, ó. A gente rotacionando pra cá, dificilmente vai ter alguém. Os caras devem estar tudo ali, ou lá daquele lado, do outro lado de factório, ou ali na cidade. A gente já posicionado aqui, ó. Consegue segurar os caras se eles tentarem avançar pra cá. Então, ó. Fica na tranquilidade aqui, ó. Tem um boletão aqui. Eita, o boletão é ótimo. Um barrilzão aqui, ó. Já dei aquela estourada no barril, né? Pra não correr risco. Que ser finalizado pra barril... Não sei se é bom ou não. Não sei o que é pior. Ser finalizado por barril, mina ou dungeon? Deixa nos comentários se você já foi finalizado por uma dessas três coisas aí. Não sei qual sensação é pior, rapaziada. Ó, já estamos aqui de boa. Agora é só segurar a posição aqui na tranquilidade, ó. Finalzera de partida top demais, ó. A gente não perde ponto. A gente só vai ganhar ponto. Olha que coisa linda. Que tática maravilhosa. Principalmente pra você que quer evitar muita trocação. Ou pra você que tá em alguma patente e não sabe mais o que fazer. O cara tá em platina 2 e não sabe mais o que fazer. Tá desesperado pra sair. Outro tá de uma 4 e não tá conseguindo pegar ponto, ó. A safe já fechou ali na frente. Agora fechou no aberto. O que a gente vai fazer? A gente vai manter posição. Porque a gente não sabe onde esse escandango tá. Os Zé Ruela tão camperando dentro de um buraco no chão. Eita boneco. Ô bicho safado. Rapaziada, o boneco deu um pulo de lado aqui que eu não entendi nada. Rapaziada, vamos dar aquela avançadela pra cá usando a... Eita, o garoto lá na frente. Eita, me viu. Já era, rapaziada. Já era. Deixa eu pegar um coverzinho aqui, ó. Se vier ruxar na lenda, tu vai tomar, meu parceiro. Não vem não, hein. Não tô de brincadeira com você não. A gente vai entrar na porrada aqui, hein. Cadê o garoto? Oxi, sumiu. Cadê? Bota a cara pra nós aí. Tá avançante, tá avançante. Vem, meu parceiro. Vem avançando, vem. Tu vai avançar agora no meu Zegs. Vem, meu parceiro. Eita, que isso? Ei, ô Zé Ruela. Como é que minha arma tá atirando só isso? O garoto é ruxador, hein. Vem, meu parceiro. Vem que eu tô com o negócio na mão só te esperando. Tô com a perigosa na mão. Se tu brotar, ó. Ave Maria, doido. Que satisfatório foi esse? Parecia até Matrix. Que que foi isso, rapaziada? Ave Maria, não entendi. Foi nada. Que satisfatório Matrix foi esse. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não, hein. Belezinha, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Só tem mais dois candangos vivo, rapaziada. Top zero. Conseguimos bastante aqui. Eu ativei uma pontuação no primeiro do dia. Ativei uma pontuação de batalha. Ele é Ave Maria, doido. Que isso? Os garotos tão vindo... Ave Maria, que tanto gelo é esse também, né. O Zé Lutinho arrombado, safado. Eu vou na máquina, não tem o gelo. Aí vem uns cornos desses com 30 gelos. Eita, caceta. Que isso, rapaziada? O maluco tá grosso na granada. Ave Maria, doido. Eu não entendi. Foi nada. Foi tanta granada no caneco que eu não sei nem o que aconteceu. Então é isso, rapaziada. Vocês viram que a tática funciona muito bem. Vai dar sempre certo pra você. Você vai tá sempre ganhando ponto, ó. Então, se você ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. E compartilha esse vídeo com seus amigos que tão querendo pegar mestre. Até a próxima. Fui!